A Paz do Senhor A Paz do Senhor Feche seus olhos e vamos orar Grandioso Pai, Deus de misericórdia Obrigado Pai pelo dia de hoje Obrigado Jesus por nos manter vivos até aqui Estamos aqui diante de Ti Senhor Colocando no Teu altar Todas as nossas conquistas Todas as nossas vitórias Se conseguimos Senhor vitórias É porque o Senhor esteve junto conosco Muito obrigado Jesus por estar conosco neste momento Nos guardando Pai Oh meu Deus Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos erros Não adianta a gente falar Perdoe os nossos pecados E chegar no dia seguinte E pecar tudo novamente Não adianta Não brinque com Deus Não enxergue Deus dessa maneira Não é assim Não pode ser assim Nós temos que Driblar Sair fora Desviar do pecado Desviar do buraco Nós temos que andar Na retidão de Deus Jesus nos ensina a orar E falar com Ele Receber Seu alimento E nos fazer servos na retidão Mateus capítulo 6 versículo 9 Diz assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Amém Mateus capítulo 6 versículo 9 A oração que Jesus nos ensina a fazer todos os dias Esta é uma oração que Jesus deixou para os seus discípulos Com um ensinamento muito grande Regras que devemos seguir Conceitos que devem ser praticados O nosso Pai está nos céus No mais alto dos céus De braços abertos para todos nós Cuidando de todos nós E o que nós fazemos? Qual a nossa retribuição? Devemos devolver esse amor Praticando amor Praticando a sua palavra Andando na retidão Dobrando joelhos logo pela manhã Em nosso quarto, no silêncio Onde iremos falar em segredo com Deus Expor nossos problemas Nossos desafios Nossas vitórias Colocar todos os pedidos no altar E deixar Deus conduzir a nossa vida Neste dia Amém irmãos? Amém irmãs? Então que o dia de hoje seja um dia abençoado Um dia de vitórias Qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? Nós temos que andar na retidão de Deus Temos que falar Deus, mantenha-nos na tua retidão Olhando para os céus Não errando Não pecando Não soltando palavras malignas das nossas bocas Desviando os nossos olhares De lugares onde Deus não se agrada Não deixando entrar nos nossos ouvidos Lixo Tudo que sai de lixo Da boca dos outros Não permita que entra no seu ouvido Coloque as plantas dos seus pés Em lugares onde Deus se agrada Se você for levado Para algum lugar onde Deus não se agrada Não coloque as plantas dos seus pés Neste lugar O nosso muito obrigado A todos que estão contribuindo com este canal Nos ajudando Porque a tua ajuda é muito importante Para a gente manter este canal no ar Fique à vontade Se você sentir no seu coração Qualquer ajuda é muito importante O nosso Pix está na descrição deste vídeo Só podemos dizer a você Pelo teu apoio Pela tua ajuda Pela tua contribuição Só podemos dizer o nosso muito obrigado Oh meu Deus Deus de misericórdia Oh meu Pai Nos abençoe no dia de hoje Guarda-nos Senhor Cuida da nossa saúde Cuida do nosso coração Cuida dos nossos pensamentos Cuida Pai Cuida da nossa fé Da nossa alma A minha vida pertence a Deus Declara isso A minha alma pertence a Deus Declara isso Os meus pensamentos Os meus pensamentos São de Deus A minha vida é de Deus Estou diante de Deus Clamando o teu nome Pedindo a tua misericórdia Que o muro de fogo continue ao meu redor Me protegendo de toda a seta do inimigo E que eu permaneça na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Obrigado Pai pelo dia de hoje Vai na frente Vai nos conduzindo Que Deus esteja no teu coração Que Jesus Cristo esteja na tua vida E que o Espírito Santo de Deus Esteja falando com você nos teus ouvidos Guiando você no caminho certo Tenha um bom dia E fique na paz de Deus Eu não quero que você todos O Cato de Deus 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 Tchau, tchau.